Dando sequência à nossa troca de ideias, à nossa troca de informações, vamos falar um pouquinho de uma maneira mais prática hoje. Porque algumas pessoas, algumas empresas, estão me perguntando, Bernadette, você fala em levar a equipe a uma autossuperação, a uma integração pessoal. Como fazer isso? Vamos à prática? Ok. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Bernadette Maria, sou empresária, trabalho com espaços em hotéis e tenho uma boa experiência com terapias integrativas, daquelas que levam as pessoas a ter experiências. E esse é o grande segredo. Então, para quem tiver interesse agora a acompanhar esta conversa, é interessante que se desprenda de conceitos, preconceitos e apenas ouça e depois tire suas conclusões. Por quê? Poucas pessoas têm o poder de saber tudo e tampouco eu. Mas eu tenho uma experiência. E quando eu falo, por exemplo, em levar uma equipe ao crescimento interno, à superação, eu estou me referindo à realização de experimentos. Vou explicar por quê. Porque muito se lê, muito se ouve, muito se pesquisa em diversas fontes, com diversos autores, mas pouco se realiza e se pratica. Essa prática não é uma leitura, é uma vivência. O que leva a uma pessoa a ter uma experiência real, é ela vivenciar informações, aplicando-as em sua vida, como se a vida fosse um verdadeiro laboratório. Esse laboratório é a própria vida de cada um. E é interessante, porque quando nós fazemos uma vivência real, com experimentos baseados em informações práticas, as pessoas, cada qual, dentro das suas condições de compreensão, podem encontrar suas próprias respostas. E é isso que me encanta. Porque nem todas as pessoas têm o mesmo padrão vibratório, o mesmo nível de conhecimento, estão nos mesmos momentos. Então, cada um, cada ser humano, num determinado momento, tem uma capacidade de compreensão, e tem uma capacidade de realização, e tem uma capacidade de absorver a vivência e trazê-la para a vida prática. Então, são coisas extremamente pessoais. Mas é importante a saber que todas necessitam e precisam estes momentos. Quando se fala em empresa, em equipes de empresa, não podemos, por exemplo, generalizar processos para todas as áreas, para todos os graus e para todas as funções. Nós precisamos pensar de uma maneira personalizada. As equipes precisam ser formadas de tal maneira que as pessoas que compõem determinada equipe tenham aproximadamente os mesmos níveis de compreensão, de absorção, de interpretação e capacidade de aplicação. E tem mais. Conforme o nível que nós estamos nos referindo, da pessoa ou da sua função, ela necessita de outros tipos de experiências. E essas experiências, elas são momentâneas, mas elas vão se transformando à medida que vão sendo praticadas. Por isso, falo que o melhor laboratório para se poder desenvolver, se autocurar, se autoevoluir, é através de experimentos realizados em vida. E este é um segredo importante para toda a empresa. Então, me perguntaram assim, como fazer isso? Olha, não é problema, muito pelo contrário. São coisas fáceis, coisas simples. Basta organizar equipes, basta separar estas equipes e semanalmente, mensalmente ou como for possível, fazer estes encontros de experimentos. Experimentos, vou repetir, não são aulas teóricas. Porque a teoria, como já falei, ela pode ser buscada individualmente. Precisa ter vivência, precisa viver aquele momento. A experiência tem que ser vivida. Essa vivência se torna uma experiência. rantanatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat